Música Sabe, hoje é muito comum nós vermos nos carros jogadores de futebol tatuam no braço, nas costas, camisas dizendo Deus é fiel todo mundo gosta de declarar que Deus é fiel mas eu pergunto, que novidade tem nisso? Sabe qual é o que deveria realmente ser questionado no nosso coração e o que importa nessa época? Sabe o que é? Se nós somos fiéis a Deus é isso que importa que Deus é fiel já ficou mais do que provado há dois mil anos lá na cruz do Calvário mais do que provado e agora o grande desafio é saber se nós seremos fiéis a Deus e aí vem o seguinte, como medir a nossa fidelidade? eu posso dar um diagnóstico para você? você vai agora fazer um autoexame através desse autoexame você vai investigar a tua vida para saber se você tem sido uma pessoa fiel a Deus porque quando nós falamos do limite da fé do limite da fidelidade que é a nossa mensagem aqui é muito comum é muito comum que a nossa mente ela vá aquelas provas mais extravagantes aquelas provas mais extremas ou seja, o limite da fidelidade será o momento em que colocarem uma arma na minha cabeça e me intimar a negar a fé no meu Deus e eu vou provar para você que esse não é o limite da fidelidade o limite da fidelidade não se mede nos casos onde as provas são as maiores as mais extravagantes o limite da fidelidade é aquele que você vive nas coisas mínimas da tua vida o filósofo brasileiro fez o seguinte comentário e aqui está aqui está o diagnóstico para você saber se você tem sido fiel ou não a Deus olha o que ele disse não existe verdadeira fidelidade a Deus sem vida interior íntima e a vida interior começa no recinto fechado os atos sem testemunha são a única base possível sobre a qual um homem pode desenvolver uma consciência moral autêntica e um coração puro diante de Deus você entendeu o que ele disse aqui? você sabe o que são os atos sem testemunha? sabe quando que a tua fé a tua fidelidade é provada no limite? é quando você longe dos olhos da tua mulher quando você longe dos olhos do teu esposo quando jovem longe dos olhos do pai e da mãe quando os membros da igreja longe dos olhos do pastor e de qualquer outra pessoa onde apenas a consciência dele logicamente Deus são o padrão de julgamento para as obras e atitudes que aquela pessoa vai praticar é aí que você mostra qual é o limite da tua fidelidade quando você está lá dentro do quarto sozinho mexendo no teu computador ou no teu celular o que você tem visto nesse aparelho lá no teu e-mail que só você tem acesso às senhas o que você tem contemplado ali os filmes que você assiste quando teu pai e tua mãe estão dormindo ou quando a tua mulher não está em casa é ali que você mede a tua fidelidade são os atos sem testemunha na frente dos outros dentro da igreja é muito fácil eu ser um entre aspas cristão aparentemente um cristão mas a fidelidade ela é provada quando eu não preciso mostrar para ninguém e é aí que eu vou revelar se eu sou ou se eu não sou um verdadeiro servo de Deus Música 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 Música